Você sabia que existe uma cidade fantasma no mundo? Isso mesmo, e ela ainda é considerada a maior cidade fantasma do mundo. Esta cidade fica na Ucrânia, Pripyat, que já teve quase 50 mil habitantes. Hoje está completamente abandonada. Isso se deve ao medo que as pessoas têm de se arriscar pelo local onde ocorreu o mais grave acidente nuclear da história. O desastre de Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 1986. E para mais curiosidades como esta, fiquem ligados na TV Educação.